Muito bem, senhora com o zagueiro Richardson. Richardson, passada a estreia na Copa do Nordeste, onde o ABC empatou diante do Maranhão, aqui no Frasqueirão, o ABC volta agora a focar no campeonato Potiguar. Confronto contra a equipe do Potiguar de Mossoró, o ABC já classificado, com primeira colocação garantida dentro do grupo, mas mesmo assim dentro do plantel, o ABC vai para esse jogo contra o Potiguar com pensamento de vitória? Com certeza, boa tarde, primeiramente, acho que temos que ir com esse pensamento em todas as competições, o estadual não é diferente, não fizemos uma boa estreia ao meu ver, mas o importante é que somamos, não deixamos de somar, eu acreditei que esse um ponto vai fazer a diferença lá na frente e agora é focar no Potiguar, a gente vamos aí em busca de manter a primeira colocação no grupo e também no resultado geral, que eu acho que conseguimos chegar até o final, traz esse jogo para a nossa casa, para a nossa Frasqueira, que é muito importante, a gente sabe que com a força da Frasqueira aqui nos ajuda bastante, então é, se Deus quiser, amanhã entrar dentro de campo e fazer um grande jogo e consequentemente conseguir essa vitória. O Richard, a partir de agora o ABC começa aquela questão de ter duas competições para disputar, no final de semana joga por uma, no meio de semana pela outra, como é que vocês também internamente têm buscado fazer para não deixar nenhuma das competições de lado, focar nas duas para que os resultados também sejam bons na medida do possível dentro das duas competições? É verdade, a gente sabe que são duas competições muito importantes para o clube, o estadual a gente sabe que temos vagas, garante vaga, Copa do Nordeste e Copa do Brasil em 2025, então é muito importante também e a Copa do Nordeste também, então a gente tem que estar procurando se esforçar ao máximo para estar treinando bem, para estar descansando bem também, porque são duas competições difíceis, né, que são duas competições difíceis e que a gente não pode abrir mão de nenhuma delas. Amanhã tem compromisso contra o Potiguar, domingo contra o Vitória, lá no Barradão, né, novamente pela Copa do Nordeste, a gente observou ali que o Lacerda, ele fez bastantes variações na atividade de hoje à tarde, sendo bem direto, amanhã você vai para o jogo ou vai ser preservado pensando no jogo contra o Vitória? Então, acho que não tem como te falar, né, se vou para o jogo ou não, porque ele testou ali duas equipes, né, mas ao meu ver eu acho que vamos com força total, sim, para o jogo, né, porque temos que ganhar, temos que estar mantendo essa liderança e estar mantendo essa invencibilidade também dentro de casa, que é muito importante, então acredito eu que vamos 100% sim. E o que você acha, Jace, dessa estratégia que o professor tem adotado, né, ele tem variado muito a equipe nas partidas, né, dado oportunidade para todo mundo, os garotos da base também, tendo minutagem já no começo dessa temporada, eu quero saber o que você acha dessa situação toda. Acho muito importante, né, principalmente para os meninos da base, para eles, né, que estão subindo agora, então é, para eles estarem jogando, acho que é muito bom, coisa que eu tive, né, no meu passado, então para eles, acho que sem sombra de dúvida é algo muito bom para eles, que fazem ele amadurecer um pouco mais, então é, que o professor possa estar dando mais oportunidade para eles, né, e que eles possam estar focados cada vez mais, né, com essas oportunidades que vem recebendo. E já não é querer falar do passado, mas uma bela apresentação contra o Guatul, né, contra o Souza, e domingo, aquela, o que que aconteceu com a equipe? Para que não se repita isso, o que que o professor cobrou no Vechara depois? Eu acredito que a gente fez um, até os seus 36 minutos do primeiro tempo, a gente fizemos um bom jogo, né, depois deixamos cair um pouco, mas acredito que é um pouco de falta de concentração, né, no segundo tempo, principalmente, no começo do jogo, a gente não pode tomar um gol daqueles, né, numa saída de lateral, se eu não me engano, e também tomar gol de bola parada é algo que o professor treina bastante, estamos treinando bastante para que isso não venha a acontecer novamente, internamente a gente tem se cobrado muito, né, nós jogadores também, o professor também cobra muito isso, então é, internamente a gente está treinando muito, se cobrando muito para que esse tipo de erro não venha mais a acontecer. E, Charson, para encerrar pelo menos de minha parte, né, ano passado você viveu altos e baixos, né, um início de temporada muito promissor, mas aí acabou que quando chegou na disputa do Campeonato Brasileiro, você mesmo, né, reconheceu que não estava tão bem dentro daquilo que você esperava dentro de campo, e em 2024 começa você novamente tendo essa oportunidade, tendo essa titularidade, ganhando a confiança do Rafael Lacerda, queria que você pessoalmente falasse como é que está sendo esse sentimento e poder voltar a ganhar essa confiança novamente aí na titularidade do ABC. Algo muito bom, Léo, né, a minha ida para o Nauti foi algo muito bom para mim, me fez muito bem, particularmente, né, minha cabeça não estava muito boa aqui no clube, por endos motivos que aconteceu, mas eu também vejo por um lado que não era só o Richard que estava mal, né, acho que ao todo a equipe do ABC não vinha bem, então isso deixava muito claro que não era só o Richard que não vinha jogando bem, mas eu também sabia que também não estava fazendo uma boa Série B, né, por isso a minha ida para o Nautico e lá, graças a Deus, eu consegui fazer cinco excelentes jogos e estar podendo recuperar essa energia de volta, essa, né, estar voltando a jogar e aqui no ABC e dentro da frasqueira, para mim, esse som de idos é algo muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.